Galera, é o seguinte, mano. Bom dia pra vocês, boa tarde, né? Eu sou o Kalil. Nossa, até comecei tudo errado hoje. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, porque eu tô até meio fora do ar, mano. O que que acontece? Galera, é bem provável que amanhã, dia 7, nós tenhamos alguma novidade sobre Assassin's Creed. Não sei se é sobre o novo, se é sobre um projeto, sei lá, não sei, mano. Vocês estão ligados no Tom Henderson? Tom Henderson é aquele cara, ele é escritor, jornalista, não sei, enfim. Só sei que esse cara, mano, ele só manda bomba no Twitter. A gente já falou um milhão de vezes dele aqui, de todas as vezes que ele publicou vazamentos, rumores, que bateram e tal, enfim. Caras, do nada, do nada esse cara me fez uma publicação e removeu, removeu essa publicação. E aí eu fiquei encucado, mano, queria compartilhar com vocês aqui, olha só. Ele publicou isso aqui, 11 minutos antes de eu ter tirado o print. Tipo, agora é 10 horas da manhã aqui, 9 e pouquinho, né? Então, olha aí. Amanhã vai ser um dia bacana se você é fã de Assassin's Creed. E aí ele colocou aquele gif do cara, uuuu, saca? Uuuu, pá. Então, aí eu fui clicar no Twitter pra ver os comentários, apareceu assim. Eu acho que ele falou demais, mano. E percebeu isso e acabou deletando o Twitch. Se a gente entrar aqui na conta dele, né? Ó, o Twitch não existe mais, ó. Tá ligado? Queria adicionar um gif mais positivo. Se bem que o outro é positivo, mas enfim. Aí a galera tá todo mundo comentando aqui, ó. O que será que ele quis dizer, mano? Inclusive, inclusive, né? Eu publiquei as imagens que ele deletou. Eu publiquei as imagens que ele deletou, né? Comentando. E aí, Tom Henderson? Me diga o que você tá sabendo, mano. Vamos ver se ele vai comentar ou não. Mas, basicamente, mano, ele tá sabendo de alguma coisa. Não sei se é algum teaser, não sei se é algum trailer, não sei, mano. Ele tá sabendo de algo que vai rolar amanhã. Seja oficial ou seja vazamento. Não sei. Vamos ficar de olho. Vamos ficar todo mundo ligadaço aqui amanhã. O que sair, vocês não tenham dúvidas que eu vou estar fazendo o vídeo e vou estar trazendo aqui pra vocês, tá? Mas, fato é, ó, que ele publicou algo e, por algum motivo, ele deletou. Deixa eu ver, o Ubisoft publicou alguma coisa agora. O que que é? O que que você publicou, Ubisoft? Ah, nada. Tá. Nada demais, né? Galera, é o que eu tenho falado pra vocês. Eu tô bem... Tô bem... Desculpa. Acordei faz pouco tempo. Eu tô bem hypado pra esse game, tá? Eu realmente tô ansioso pra ver, né? Alguma coisa sobre o jogo, seja oficial ou não, eu quero ver, né? Se for oficial é melhor ainda, né? E algumas pessoas têm me perguntado bastante sobre o que eu gostaria de ver, né? O que eu gostaria de tá... Que esse game não... Não faltasse, né? Calil, pô, o que que você gostaria que tivesse nesse game e não desse ruim, né? De jeito nenhum. Algo que pra você esse game, assim, ele seria primoroso se tivesse. Então vamos falar sobre isso também agora. A primeira coisa, assim, que eu gostaria mesmo de ver aos montes, né? É coisinhas a se buscar no mapa, mano. Seja traje, seja... E nem que não... Bom, se o game realmente não for um game de mundo aberto, onde a gente tenha que procurar as coisas e tal, que tenha em lojas, né? Ali no próprio... No que a gente fazia na época antiga. Com Assassin's Creed 2, por exemplo. Como que a gente comprava uma roupinha nova, mudava de cor. A gente tinha, né? Os alfaiates ali. Até mesmo no Origins, né? A gente tem a galera, os tecelãos, né? Tecelão que fala? Acho que é isso, né? Então, assim, que tenha esse tipo de coisinha que com o dinheirinho do jogo a gente vá lá no próprio mapa do jogo ali, compre uma roupinha e tal. E que sejam todas elas roupas que realmente arremetam àquela época, saca? Mano, tem traje pra tudo quanto é Egito naquela época, mano. Bonito, saca? E se eles colocarem isso no game, putz, eu vou estar feliz demais. Não preciso nem dizer, né? Que o modo foto é algo obrigatório pra mim nesse jogo também, né? Tem que ter o modo foto. Uma coisa que eu falo muito, assim, nas lives, eu falo bastante sobre isso nas lives e... Geralmente, eu não lembro se eu fiz vídeo, tá? Falando isso, mas se você acompanha o canal, você já me ouviu falando isso aí trocentas vezes. Eu gostaria muito que esse game, ele tivesse um foco maior e dificuldade no stealth, na furtividade, saca? Calil, você manja? Não, não manja. Eu sou uma pedra no stealth. E uma pedra bem barulhenta, porque nunca consigo fazer stealth direito como tem que ser. Mas eu gosto, saca? De sofrer. Eu gosto desse tipo de desafio quando você é obrigado a cumprir uma missão totalmente namocosada. E se você é identificado, ela falha automaticamente. Isso eu acho muito, muito legal. Não digo o game inteiro, porque eu sei que aí vai afetar muito os players, a galera que não curte e tal. Mas, cara, coloquem algumas missões, né? Coloquem algumas missões onde você obrigatoriamente, né? Tenha que fazer furtivo, saca? Eu acho absurdo. E que seja difícil. Sabe, a nível... Quem tava aqui na live de ontem, tá ligado o quanto a gente sofreu, né? Com The Last of Us Part II, no nível hard. Porque, embora no nível normal, os caras continuem burros, que nem uma vespa, né? No hard, mano, os inimigos ficaram muito inteligentes, né? E você tem que ir ali na mocó, tal, pá, pá, dá bom, pá. Eu acho muito legal quando a inteligência artificial do inimigo te põe à prova, saca? Então, se a Ubisoft colocar nesse game uma inteligência artificial bacana nos inimigos... Ah, quer ver um exemplo? Não precisa ir muito longe, não. Saca lá nos desafios de maestria, onde tem aqueles desafios de furtividade, algumas missões que sejam naquela pegada ali, mano. Eu gostaria demais. Obviamente que o parkour, claro que eu gostaria que esse game... Quero, né? Que esse game tenha um parkour aflorado, né? Um parkour não tímido. Um parkour que saia mesmo ali pulando pra tudo quanto é lado, tal. E que a cidade, ela colabore pra isso, né? Eu entendo, né? Eu entendo, né? Que os últimos jogos têm sido, né? Campos e campos e campos abertos onde você não tinha, né? A possibilidade de ir lá, pular, rodopiar pro alto. É só escalada mesmo, né? Só montanha, pá! Mas agora, com Bagdá, cara, eles têm tudo pra fazer um negócio bem feito e que cada casa consiga, né? Corroborar, né? Colaborar, né? Com o parkour do personagem. Eu vou ficar muito feliz. Galera, uma coisa que a gente tem comentado bastante, eu tenho visto que muita gente tá se confundindo, tá confundindo as coisas. É o seguinte, caras, uma coisa é engine, outra coisa é assets. Quando a gente fala que a gente acredita que provavelmente vão usar os mesmos, a mesma engine dos jogos recentes, o mesmo motor gráfico, não significa que são os mesmos assets, tá? Por exemplo, eu tenho lá no Valhalla essa seguinte movimentação, assim, ó, quando ele pega a Hidden Blade, assim, ele junta assim e faz assim, pá, a Hidden Blade, certo? E isso é um asset, certo? Então, quando a gente falar, tá usando o mesmo asset, significa que no jogo novo, ele vai ter aquele mesmo movimento, porque usou o mesmo asset, né? Asset, asset, não sei e tal. Não é isso que eu tô falando quando eu falo da mesma engine. Eu acredito, eu espero que tá totalmente errado, mas eu acredito que esse game, ele vai usar, sim, a mesma engine, ou seja, o mesmo motor gráfico de Valhalla. isso não significa que vamos ter os mesmos assets, as mesmas movimentações, tá? O que me deixa preocupado é que, eu não sei se a Ubisoft não tá sabendo trabalhar com esse motor gráfico e tal, não sei, mas, o trabalho que eles estão fazendo na modelagem dos rostos, pelo menos desse último jogo, foi péssimo, saca? E o meu medo é que eles continuem não aprimorando, não fazendo bom uso do motor gráfico que eles tenham pra esse novo game. cara, a gente precisa de expressão nos personagens, principalmente nas cutscenes. Cara, aquela cena final onde o Bassin chega ali junto do Sean, da Rebecca, cara, é de tirar os cabelos da cabeça. É muito feio as expressões do Bassin, do Sean, da própria Rebecca, é horrível. o meu medo deles usarem a mesma engine é eles não trabalharem bem com ela ainda a ponto de fazer feio de novo. Mas não significa que nós teremos os mesmos movimentos, os mesmos assets, tá, pessoal? Do boneco no gameplay. É legal separar isso pra não confundir. Embora eu ainda acredite que eles vão usar um ou outro assets com modificações, tá? Por conta que se for verdade os rumores, né, pra ter um parkour aprimorado, pra ter uma, uma, um combate diferente e tal, pá, eu acho que eles vão mexer sim nos assets. Embora um ou outro talvez eles acabem pegando. Mas, sempre que eu usar aqui, que talvez a Ubisoft use a mesma engine, é motor gráfico, não mesma movimentação, tá? Caras, tirando isso aí, eu já falei pra vocês, eu gostaria que tivesse bastante furtividade social e que toda vez que fosse usar a furtividade social tivesse a opção de tirar o capuz, mas manter aquele turbante dele bem louco pra ele poder realmente se infiltrar no meio da galera. Armas, eu gostaria demais que a Ubisoft colocasse trocentas armas diferentes pra gente poder usar. Desculpa, tá, galera, não tem edição nenhuma esse vídeo aqui, não tem nem musiquinha de fundo, eu tô cortando aqui no próprio OBS e tal, e vocês já falaram que não tem problema, vocês querem é vídeo mesmo, então toma vídeo, tá, depois na edita os outros aí que for mais elaborado, tá. Lâmina oculta, eu gostaria que a lâmina oculta fosse personalizada, né, eu fiz um, naquele vídeo onde a gente analisou, né, a imagem que eles lançaram, a gente vê, né, evidências de que ela vai mudar de formato durante o gameplay, certo, a gente vê um tipo de Hidden Blade na mão dele naquela imagem oficial, depois naquela outra imagem oficial que vazou da DLC, já é outro modelo aparentemente, e eu adoraria, era uma coisa que eu gostava muito no Origins, tá, só que eu queria que fosse diferente do Origins no sentido de que você pudesse escolher a aparência da qual Hidden Blade você quer usar, porque no Origins é legal que ele vai mudando, né, a aparência da lâmina oculta, tá, só que você perde a aparência anterior quando você upa, e nunca mais você usa, né, se tivesse um lugar no game onde você pudesse melhorar a sua lâmina oculta, tal, comprar outra, sei lá, mano, como é que eles vão fazer isso aí, se fizer, né, mas que você pudesse escolher, eu particularmente, eu adoro aquela lâmina oculta do Bayek, que tem até uma versão física, né, de brinquedo pra você usar, que é aquela que tem dois, dois negocinhos, assim, tá ligado, eu acho ela linda demais, então, eu iria adorar se tivesse isso no game, pô, cara, enredo, o enredo desse game precisa ser um dos fatores a favorecer o game mais do que as outras coisas, saca, a gente tem visto uns enredos bem fracos ultimamente, não vou mentir pra vocês, não, eu acho que o último que eu gostei mesmo foi o Origins, e ainda tem falhas, mas ok, o Origins foi o mais aceitável pra mim, Valhalla, eu não gostei, se estendeu demais, foi muito ruim, na minha opinião, embora ele conte muita coisa, mas eu não gostei, não me prendeu, entendeu? Gosto é gosto, cada um tem o seu, né? Eu não gostei. Do Odyssey, foi uma novela mexicana, a história da Cassandra, que só agrega mesmo o jogo na hora que você joga as DLCs, então eu queria que esse game, a história dele, fosse uma história que te prendesse pra caramba do início ao fim, principalmente, eu espero, né, que eles usem essa história pra nos mostrar Loki convencendo, ganhando, absorvendo, né, a mente do Bassin, até ele se tornar, obviamente, o cara que a gente conhece, né, aquele cara frio, tal, pá. DLC, cara, eu adoraria que tivesse uma DLC com o Heighton, saca? Uma DLC com ele, onde a gente pudesse jogar com ele, mas se não puder, pelo menos mostra como, uma DLC como o Bassin, né, conhecer o Heighton, eu acho que no jogo base já vai mostrar eles vindo pra Inglaterra, conhecendo o Sigur, tal, mas eu queria algo mais focado no Heighton, que ele é um personagem que, na minha opinião, foi tão mal aproveitado no Valhalla, mano, você olha pra cara do Heighton, você dá dó, dá dó, mano, o cara só se dá mal, não faz nada e tal, dá dó, eu queria que aproveitasse melhor esse personagem, lembrando que, na Espada do Cavalo Branco, que é um livro, né, que foi lançado recentemente, e tal, que aliás, não veio pra cá, normal, retrata muito o Heighton, saca? ele como um, não sei se, não vou dizer mentor, mas, cara, ele como um mestre assassino fodido, saca? Que ensina lá a menina celta a entrar pra irmandade, que ensina pra ela os passos do credo, e pô, por que deixam o cara fodão só no livro? Põe também, né, na, no game, né, eu iria adorar conhecer um pouquinho mais desse personagem, mas, é surto meu, eu acho difícil que isso aí aconteça. Tá bom, galera? É basicamente isso, tá? Tem mais coisas sim, só que o vídeo vai ficar muito extenso, e eu sempre gosto de fazer vídeos roteirizados, bonitinho e tal, eu prometo uma segunda parte desse vídeo, só que sim, editado, bonitinho, certinho, como hoje eu tenho um compromisso, eu tive que gravar assim, rápido e pá, e toma e pega, tá? Mas, os próximos vídeos, com certeza, eu vou editar melhor, vai ficar bonitinho, a gente vai se alegrar visualmente também, tá bom, pessoal? Comenta aí o que você dispensaria e ou o que você adoraria ter no game, tá bom? Beijão no coração, até a próxima, tchau, tchau. E aí, E aí,